Olá produtores, nesta semana estivemos reunidos em Assembleia das Aprosojas do Brasil no município de Rio Verde, município pujante, município onde tem produtores de excelente técnica e nós debatemos pontos, temas importantes para a nossa agropecuária brasileira, para o nosso setor de soja, para o nosso setor de grão. E no dia seguinte, nós fizemos uma visita a um grupo de produtores chamado GAPS. GAPS é Grupo de Apoio à Pesquisa. Lá foi nos dado a oportunidade de conhecer produtores que estão acima da média, que estão mais competitivos, que estão mais organizados, que têm apoio da pesquisa. Isso tudo privado, tudo bancado e financiado pelos próprios produtores. mas com resultado de 20% a menos nos custos de produção e com a média 26% a mais do que a média nacional e média goiana. Então isso nos dá agora, nesse momento, as aprosojas que estiveram ali, o entendimento que precisamos nos organizar, precisamos buscar essas alternativas, porque é a cada vez, a cada dia que passa, o nosso custo de produção, a nossa falta de competitividade tem atrapalhado mais o nosso negócio. Então a Prosoja Brasil, juntamente com a Prosoja, busca a solução para você, produtor, ter renda na sua família e na sua propriedade.